Música Todas as emoções da final você com a gente Vai ser um jogo eletrizante A bola cruzada é dele, tá viva ainda Gol! Na pressão, no erro do adversário sai o gol, Caio Olha a pressão forte no campo ofensivo dando resultado, Vilani Não deu pra barcação, ele passa batido A bola vai pro gol Bateu, olha o gol Gol! Uma blitz sensacional pra abrir o placar, tá 1x0 logo de cara Vai conduzindo com a bola no pé É pra desempatar a tensão Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro hat-trick Será? Arthur Marcando na taulinha baixa Marcando atrás Dele, 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 dele Hat-trick na conta dele Ele tá impossível Gol! Pegou bem demais da bola Pode botar o gol inteiro na conta dele Pode sim, porque a cobrança foi perfeita Fora do alcance do goleiro Que chão! Bate, dá pro gol! 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 Adivinha! O segundo tá olhando firme pro hat-trick Será? Olha o gol! Gol! Agora são dois de vantagem Levantou, pode ser bom Olha só o gol! 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 De voleiro! Lindo chute Manda pro fundo do gol! Não foi gol, Caio! Ela deu uma beliscada na linha Exatamente E como dizia meu amigo Arnaldo A regra é clara A bola tem que entrar inteira E ela não entrou Bate, dá pro gol! Gol! Pra empatar a decisão, Caio! Tudo igual no placar de novo, Vilani Vamos ver quem tem mais iniciativa pra buscar esse título É pra desempatar, atenção! Preciso no desafio É agora, pro gol! 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 É agora, é agora! Quero ver, quero ver, quero ver! Subiu a Copa do Mundo! Campeões do Mundo! Uma festa que não tem dia pra acabar Um dia pra eternidade É pra sempre Na chuva de papel picado Explode a arquibancada Linda, 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 linda festa! Obrigada, linda, 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 linda